Galera, tem muita gente que fica só, boba, tu fica só mandando alô, pra que diabo que tu fica só mandando? Pô, não me custa nada, como eu já falei. Quando eu tô desocupado, eu mando. Porque eu sei que é ruim que a pessoa pediu um alô e a pessoa não manda, porque do mesmo jeito que vocês tão me pedindo alô, eu já pedi alô pra essas celebridades aí tudinho, só que não mandou, só algumas que mandaram. Foi através de outras pessoas que mandaram, não foi não porque eu pedi não, entende? Só por isso. E nós tamo junto. Quem tiver achando ruim, vai pro inferno.